E aí, meus amigos! Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Tô começando um vídeo aqui no Hub Games. É o Jogando em Casal. Tô aqui com minha querida Carla Medina. Hoje, mais uma vez, infelizmente, vocês não vão conseguir me ver ganhar dele. Ah, cara, foi sorte. Pura sorte no último vídeo. Eu não sei, mas é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Eu ia ganhar, mas como é conjunto, nunca é como. É, deixa eu explicar pra vocês. Esse jogo aqui, It Takes Two, ele é um jogo de terapia de casal. Pra vocês entenderem. A gente tá passando muito e a gente resolveu ir pro jogo. É, gente, queria abrir aqui pra vocês. A gente tá passando por uma crise. Para de rir que tem casais que passam, aí vocês vão procurar ajuda. Não, não, não sei o que, mas... Se você estiver em crise no casal, compra esse jogo, compra um Playstation. Mas vai procurar ajuda profissional também. Pastoral, vários agentes. É o seguinte, esse jogo aqui é assim. É um casal que eles vão se divorciar. Eles estão só na brigada ali. E aí a filhinha deles cata um livro que tem lá, chama o livro do amor. E faz um pedido pro livro. E aí os pais, eles viram dois bonequinhos, que é o que a gente vai controlar aqui no jogo. E aí esse jogo é assim. Cada um tem que fazer uma coisa pra gente conseguir completar a fase. Não é tipo assim, cada um vai andando. Por exemplo, vai puxar uma alavanca. Eu puxo uma parte, ele puxa a outra. Não tem como jogar sozinho. Tem que jogar em dupla, que aí a história, eles vão se entendendo. E aí pra ir reatando ali o relacionamento. E esse jogo, ele é até baseado num livro. Esse livro do amor é um livro de verdade e tal. Ele é todo psicológico e afins. Mas é isso. Vamos jogar aqui. Ah, esse sou eu, no caso. Um dupla. Ei! Como foi seu dia? Como foi seu dia? Ah, a torradeira quebrou? Arroz e queijo com meus legumes? Como foi essa consulta ao dentista? Dentista? Não me fala, tipo, você não foi na consulta ao dentista. Ah, eu não esqueci. Achei que você fosse levar... Não, era hoje. Mas hoje é sábado? Eu sei, eu tenho que fazer nada a isso. Bom, vocês entenderam aí que eles estão num brigueiro do caramba lá. E a menininha tá vendo, chateada, tá vendo que tá rolando a parada. Pais, não briguem. A gente tá brincando, mas é sério isso. Eu trabalho com criança e de verdade acontece isso. Eu já presenciei a criança brincando de divórcio. Pegou dois bonequinhos assim e brincando de divórcio. Então, pais, eu sei que às vezes tem discussões, tem questões, mas não faça isso na frente das crianças. Por favor. Aí, aí eles acordam já como os bonequinhos. Aí que começa o jogo. Bom, agora a gente tá... Eu controlo um lado, ela controla o outro. E a gente tem que conseguir se entender aqui. Vocês viram que pra acionar a alavanca, os dois tem que puxar. Então, tudo que a gente vai fazer é tudo em parceria. Ah, é tudo juntinho. Ah, a gente é dois pombinhos. Não, vai ser, né? A gente é. Eles vão ser. Vai lá. Vamos estudar juntos. Ai, não consigo estar lá. Não, no outro. Sobe no outro. Aí pula e bola. Vai junto. Vai um, dois, três e... Aí pula e segura o X. Aí pula, tudo de novo. Ai! Eita c... Então, vai... Agora pula de novo. Aí pula e pula mais quadrado. Ai, tem que pôr a extensão aqui, ó. Ai, acho que essa força está antecibe! Sim! Vamos ver isso aí. O que é que eu tinha? Vai, deve até... Pegando. Você fala, EI MEI, parece que é EI MEI de AMEN. O que é que eu tinha que ir? Ok. Vamos lá! Perfeito! Vamos lá! Tudo pra abrir uma escada. Tá lá, levei. Agora a gente tem que fazer uma parada aqui, ó. Um vai pra cima. Acho que é você. Ah não, tá puxando, tá puxando. Aqui, ó. Tem que virar. Mas aonde que eu vou? Uai, também não sei. Ai, aí eu te jogo pra cima. Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, então vai. Puxa, vai. Não, mas pera. Vai, puxa. Ih, te joguei pra baixo. Ah, consegui, consegui. Conseguiu? E eu? Vou pra onde? Agora eu aperto aqui e você vem, ó. Olha lá. Ah, agora eu ouvi daqui. O que é isso? Agora eu vou aqui? Acho que é. E até eu também. Nossa. Fui olhar pro lado. É, eu vi. Não, mas não dei. Ah, não, mas... A gente que táker. É, eu vi, né? Mãez, levava elas... Após você. Ah, vai passar aqui? Não, no buraco eu abri. E agora? Agora você para o ventilador pra eu passar. Não. Aê. Ah, tem que apertar aqui. Fica aí. Aí eu corro lá. Ai, corre, corre, corre. Agora você corre lá no outro, corre no outro de trás. Demorou. Eu tentei sair, eu não desgrudo enquanto não passa pra você. Vou fazer o contrário, eu fico aqui e você vai no outro, vai. Ah, só porque eu sou ruim. Corre, corre, corre. Ah, ô bonzão. Vai, passei. Ah, então não vai brigar com a igreja. Eles vão rir de mim, porque eu fico assim, ó. Bora, gatinho. Bora, gatinho. É legal sim, né? Pula um pouquinho antes, não vai pular fora. É, era isso. Eu sou ansiosa, hein? Dá certo. Tem que pular um pouquinho antes. Pula. Só pra frente. Aí eu até virei ele fazer. 50 anos depois. Dois mil anos depois. Ah, passou. Ah, tô tipo assim. É pro da frente, ó. Pro da frente. Agora pro de cá. Só no direcional. Ah, era só pra frente. Agora é só pro direcional. Não, direcional pra frente, é o que eu tô falando. Agora é isso que vocês esperavam, né, pessoal? Mas tudo bem. Ah, começou o vídeo falando que ia ganhar de mim. Tá vendo? Era pra brincadeirinha só. Não vai sair daqui e ir pra terapia. Eu preciso de auxílio masculino. Vocês tão vendo aqui, né? Obrigada. Gente, tem coisas que eu vou ensinar pra vocês agora. A nossa terapia. Que não adianta, gente. É se esforçar. Que os homens fazem, entendeu? Tipo, igual, por exemplo, que casa. Eu não troco lâmpada, entendeu? A coisa é trocar lâmpada. Eu não vou me esforçar. Eu conseguiria? Conseguiria. Mas isso é muito mais difícil pra mim. Então tem coisa que é assim mesmo. Só uma dica. Você trouxe um pensamento reflexivo aqui. Vai pular lá, aí bate no meio, depois bate e liga de novo. Eu vou ter que fazer isso por você. É. Vai, ó. Vou pular e você liga. Te batei. Fala a hora que eu ia pra fazer. Vai. Aperta. Não, peraí que não subiu. Peraí. A gente tem que ficar mais tempo pra ele subir. Ah, pule quadrado. Dois, três e vai. Dois, três e vai. Aí, garota. Onde que eu vou? Agora eu faço a mesma coisa pra você. Eu vou ter que fazer isso? Vai. Meu Deus do céu. X e quadrado. Pula primeiro e fica parada. Aí, se X e quadrado, eu aperto aqui. Vai. Vai. Ah, nem doeu. Tá vendo? E eu vou pra onde? Vai. Empurra. Pra frente. Triângulo. Não? Ah, tá indo. Não vai. Ela nem tentou. Ah, essa luz aqui. Tá meio que coisando. Nossa, já tem um chefão, gatinha. Você destruiu minha digestão. E você... Estou chorando aqui. Eu emocionei. Eu não quero que esse chá. Ai, meu Deus. Esse vacuão é insano. Isso. Ai. Pula onda. Pula o vento. Pula o vento. Morri. Perda o triângulo que você volta mais rápido. De novo, de novo. Nossa, já morri de novo. De novo. Vai, 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 vai. Aê. Pula o vento. Pula o vento. Eita. Que isso? Pula pra frente. Pula pra frente. Vai pulando. Agora eu já acabo. Agora eu já acabo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É, é hora de terminar isso. Ei, seu outro lado está livre. Começa. Vai, vai. Pula o vento. Não pode viver. Conseguimos. Vamos. 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 Um ótimo casal. Mano, acho que é isso. Terminamos o primeiro chefe. Ainda tem... Esse jogo é longo. Tem muita conversa. Mas é isso, ó. É... Se inscreve nesse canal. Compartilha esse vídeo. Dá seu like. Baixa o Hub Plus. Comenta. Comenta. O que que a gente fez nesse comentário? Você chegou até aqui e comenta... É... Amor. Amor. Ah... Faz um coraçãozinho. Então, se você chegou nesse dia até o final, comenta amor. E... Baixe o Hub Plus. Isso. Baixe o Hub Plus. E... E se torne membro. Porque é uma forma de você ajudar esse canal. A gente levar esse vídeo para mais pessoas. Fazer mais conteúdos. Expandir esse conteúdo. Tem muito quadro vinho. Gente, tem uma coisa do Hub Plus que eu gosto muito. Que que é? Você tá lá, aí aparece uma janelinha assim todo dia. Como você tá se sentindo hoje? Eu... Aí eu falei assim pra ela. Eu falei assim... Chegou a notificação, né? Eu falei assim... Ah, esse negócio que eu acho que eu nem... Eu acho que eu vou ter que pedir pra tirar. Eu falei assim... Não, eu tava tão triste o dia lá. Eu tava tão triste. Eu tava lá desanimada, lá trabalhando. Aí eu falei... Sabe? Viu uma luz assim... Como você tá me sentindo hoje? Eu falei... Nossa, alguém me perguntou. É... Então você tá sozinho. Quer alguém te perguntando como é que você tá? Baixe o Hub Plus. E pergunte sempre pra alguém como você tá, né? Porque... Não, como você tá não. Como alguém está, né? Eu não entendi esse final. Quer dizer... Não entendi foi nada. Isso. Se ele pergunte, você está bem pra alguém? Isso. Se importe com as pessoas. Isso. Se importe. Tenha empatia pelas pessoas. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Ele me completa. Ele me entende. E se você tá com problema no teu relacionamento, conversa com teu marido. E se precisar... Conserta. Igual consertou. E se precisar, vai atrás de uma ajuda. Vai. Não fica aí batendo cabeça, não. Se o seu líder também acha que você precisa de uma ajuda profissional, às vezes vocês também identificam. Vai pra uma ajuda profissional. E conserta, gente. Tudo conserta. Terapia de casal é bom de verdade, viu? É bom. É bom. Já fez? Não fiz, mas não porque... Mas conhece gente que fez. Exatamente. Eu já fiz terapia não é de casal, não é individual. E eu gosto. É isso. Mas é isso. Então, meus amigos, beijo no coração e até o próximo Hub Games Jogando em Casal. E baixe o Hub Plus. Ah! Tem uma playlist de leituras bíblicas no aplicativo e tem sobre relacionamento. Se você quiser estudar um pouquinho e vai casar agora, tá namorando, entra lá. Tchau! Tchau! Tchau!